Dois cariocas estão entre os mortos no incêndio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. São dois militares, uma capitã que estava de férias na cidade e um tenente. Os corpos devem chegar ainda hoje ao Rio. Mais cedo, um avião da Força Aérea Brasileira saiu da cidade com materiais para ajudar no socorro dos sobreviventes. Em todo o estado, mostras de solidariedade. Os equipamentos para montagem de unidades de tratamento intensivo foram entregues na parte da tarde para as equipes da FAB, na Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador. O Ministério da Saúde enviou 35 aparelhos entre monitores cardíacos e respiradores para ajudar no tratamento das vítimas da tragédia de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Uma enfermeira também embarcou para auxiliar na montagem dos equipamentos. Essa é a segunda viagem partindo da Base Aérea do Galeão. Na verdade, o esforço da Força Aérea é mais abrangente. Saiu ontem uma aeronave C-130, uma aeronave igual a esta que aqui está. Levando um grupo de médicos, enfermeiros, equipamentos, medicamentos, macas para o primeiro apoio. O exército confirmou hoje a morte de dois militares cariocas no incêndio. A capitã médica, Daniele Dias de Matos, trabalhava no Hospital do Exército aqui no Rio e estava de férias em Santa Maria com um noivo que também morreu na tragédia. A outra vítima era um tenente que estava lotado no Rio Grande do Sul. Leonardo Machado de Lacerda havia sido transferido para o primeiro regimento de carros de combate de Santa Maria. Ontem, fulhões que iriam participar de um bloco de carnaval católico no centro da cidade transformaram a brincadeira em uma caminhada de solidariedade em homenagem às mais de 200 vítimas do incêndio na Boate Kiss. Eles seguiram até a Catedral Metropolitana, onde uma missa foi realizada. Eu quero abraçar cada pai e cada mãe e dizer que a dor que sentem é uma dor que realmente não tem como diminuí-la, mas eu queria que essa presença nossa, enquanto irmãos, dizer que nós estamos juntos. E você pode fazer a sua parte. O Hemorio lançou hoje uma campanha de doação de sangue para as vítimas da tragédia em Santa Maria. A unidade já percebeu um aumento de 20% nas doações. São necessárias 150 bolsas por dia até o carnaval. Só assim o Hemorio terá uma reserva suficiente para ajudar as vítimas do incêndio lá no sul. Para participar, é preciso ter entre 16 e 68 anos, pesar mais de 50 quilos e comparecer ao local com o documento original de identidade. O Hemorio, anote aí, fica na rua Frey Caneca, número 8, no centro.